Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Artes e Mimos da Vovó! E olha só esse projetinho de fralda que eu vou estar trazendo hoje, fácil de fazer. Esse projeto aqui é um projeto de barrado embutido, que, ó, rapidinho, no estralar de dedo você faz. Pra quem trabalha aí com enxovol infantil, de criança, que faz fralda, essa aqui é uma fralda que tá bordada, mas vocês podem estar colocando pete-aplique aí, ou até mesmo tá fazendo só o barradinho, assim, bonito, inventa aí, que vai ficar muito lindo. Então, o que eu tô trazendo aqui é o seguinte, é sobre o barrado, é o barrado embutido, com esse acabamentozinho aqui, ó, que você não vê na lateral aqui atrás, tá vendo? Você não vê costura atrás, ele é todo embutido, você não vai tá vendo nada de costura na parte da trás. É um tipo de costura limpa, que a gente fala, né, aqui no mundo das costuras. Costura limpa, que não aparece nada, ela é invisível. Então, vamos tá fazendo juntos aqui, juntas aqui, pra você estar vendo, e é fácil de fazer, tá? Um modelo simples e fácil. Então, vamos tá passando aqui o passo a passo certinho, mas antes disso, pedindo pra vocês aí, pega o dedinho lindo, maravilhoso, e ó, tum, clica no gostei aí, e ó, dá o joinha pra vovó, que eu vou ficar muito feliz, muito mesmo agradecida pra vocês. Então, dá o joinha aí, ó, e se inscreve, tem mais projetos vindo aqui. Esse vídeo vai ser um vídeo rapidinho, pra gente tá passando aqui pra vocês. Então, bora lá, pra gente tá prendendo essas costurinhas aqui, embutidas, fáceis de tá fazendo aqui, pras fraldinhas dos bebês aí, vamos lá? Tá? Então, pessoal, pra gente começar, eu compro fralda 70 por 70 e corto no meio, elas no meio, tá bom? Então, ela vai ficar uma fralda, vai ficar... De uma fralda 70 por 70, você consegue fazer duas fraldas de boca, tá? É cortada no meio. Então, você vai cortar ela ao meio e vai sair duas fraldas de boca, tá bom? Essa fralda, ela vai ficar 70 de comprimento por 35, tá? Dá uma fralda super bacana, é o que as mamães gostam de tá comprando, é o tamanho tradicional, tá bom? E quando a gente acaba de fazer ela, ela acaba ficando 35 por 35. É o tamanho certinho de fralda de boca que as mamães compram, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha fralda, que ela tá 70 por 70. 70 por 35 aqui, tá? Ela tá desse tamanho aqui, ó. 70 por 35 aqui. Já bordei aqui o teminha, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai reservar essa fralda aqui e a gente sempre começa com o barrado pra aplicar nessa fralda, tá bom? O que nós vamos fazer aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Aqui tá o desenho, tá? Aqui tá a parte de baixo. Você vai pegar o barrado que você quiser aí e vai colocar sempre sobrando um pouquinho nas laterais, tá? Você vai colocar a medida, a largura que você quiser aqui no barrado, tá bom? Você vem, coloca ela aqui, mede certinho o barrado que você quer. Eu fiz essa faixa desse tamanho aqui, essa faixa aqui ela vai ter de comprimento a largura mais um pouco da fralda por, deixa eu pedir aqui, por nove centímetros aqui de largura, tá? Aqui assim. Eu vou colocar também um debrum. Também esse debrum aqui, ele vai vir, o debrum também é a largura que vocês quiserem fazer, tá? Eu tô fazendo ele mais larguinho por escolha. Se você quiser fazer ele mais fininho, você pode tá fazendo. Esse aqui, ele tem a largura da fralda por, deixa eu ver aqui, por seis centímetros, tá? Então, ele tem o tamanho da fralda por seis. Eu dobro ele ao meio aqui, ó, pra mim tá aplicando na fralda. É muito simples, eu vou colocar aqui nela também, é uma rendinha, deixa eu pegar ela aqui, aí eu aqui no chão. Uma rendinha aqui, tudo eu vou colocar embutido agora. Olha como que vai fazer. Deixa eu colocar a fralda aqui, que eu não vou usar ela agora. Eu vou usar, eu vou começar a fazer o barrado primeiro. Sempre. É qualquer barrado que você for fazer, faz primeiro o barrado pra depois aplicar na fralda. Não sai costurando nada na fralda, não. Eu vou pegar a minha renda com esse babadinho pra baixo. Deu direito aí de vocês aí, certinho. Vou colocar bem no início aqui, ó. Bem no início aqui. E o meu debrum aqui, que eu fiz, eu vou colocar ele com esse vinco aqui virado pra baixo. Então, eu vou colocar tudo aqui junto, ó. Vinco virado pra baixo. A rendinha e o barrado pro lado de cima. Então, eu vou vir aqui, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Tudo juntinho, ó. E vou costurar com o pé de máquina, tudo certinho aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Vou vir aqui na minha máquina. E vou colocar com o pézinho de máquina. Eu vou sempre alinhando aqui, ó. Pra que eles fiquem certinho. E vou costurar. Vou dar um retrocesso. E vou costurar, ó. Tá vendo? Tudo certinho. Não esquece de dar o like da vovó aí, tá, gente? Olha só. Costurando certinho aqui. Ela é bem rápida de fazer. Lembrando que esses barrados aqui, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Mas, sempre faz o barrado primeiro, se não ficar na pauta, tá? Então, eu já apliquei meu barrado aqui, ó. Apliquei e ele ficou dessa forma aqui, ó. Tá? Já deixei um prontinho e passadinho aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu tirar esse. Olha só como que ele fica. Ele tá já passadinho aqui, bonitinho. Tá vendo? Passadinho, bonitinho. O que que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar a fralda. Aqui, ó. Se vocês quiserem vir aqui, nesse momento agora, e passar uma reta aqui, ó. Onde vai ficar esse barrado. Aqui, com aquela canetinha que apaga no ferro. Aí, vocês veem, centraliza eles onde você quiser ir, tá bom? Assim, ó. Centraliza bem. Viu que a minha fralda, ela tá esticada ainda. E vai passar uma costura aqui, ó. Pra prender esse barrado nessa fralda. Só assim. Prende. Costurou aqui, vocês vão vir assim, ó. Então, vai cobrir a fralda todinha dessa forma aqui, assim, ó. Pega e cobre ela aqui, ó. Tá? Dessa forma. Tá vendo? Passou a costura aqui, vem, dobra a fralda aqui ao meio, aqui, ó. Certinho. Chega lá no final, mede aqui certinho, ó. Aqui. Certinho aqui na parte de baixo. Vem arrumar ela bem arrumadinha aqui, ó. Se quiser passar também, pode passar. E vai fazer costura dos dois lados aqui, ó. Costura aqui. Deixa ela bem retinha aqui, ó. Costura aqui. E costura desse outro lado aqui. Eu vou passar overlock aqui. Vocês podem tá passando uma costura reta. E depois vocês podem tá passando um zigue-zague pra não ficar desfiando, tá bom? Porque fralda geralmente desfia. E aqui na parte de baixo, vocês vão unir certinho aqui, ó. Pontinha com pontinho depois, ó. Certinho, ó. E vai passar uma costura. Até aqui, põe um pedaço e costura até aqui no final. Tá bom? É dessa forma que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Pessoal, eu vim mostrar pra vocês. É melhor eu fazer e mostrar do que ficar falando, né, ó. Eu passei a costura aqui, tá vendo, ó. Ela aberta. Deixa eu tirar essa aqui que tá pronta. A cliente, ela quer três igual. Olha só. Eu passei a costura, tá vendo, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Passei a costura, tá? Tá vendo? Com a fralda aberta. Eu vou fazer um reforço aqui agora, de costura também, pra ficar bonitinho. Então, eu vou vir aqui na máquina, vou fazer um reforço aqui, ó. Olha só. Bem rente aqui, ó. Aí, depois eu vou fechar ela e vou costurar o barradinho junto com vocês também, é melhor. Tá bom? Então, retrocesso aqui pra firmar a costura, ó. Ó. Vocês tão vendo aqui, gente? Como que fica, ó. Olha só. Então, sempre faz o barrado primeiro pra depois pregar aqui, tá? Essa é a técnica. O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ela aqui, igual eu falei pra vocês. Agora, a gente dobra ela. Depois que a gente pregou tudo, vai pegar a lateralzinha dela aqui, ó. Unir certinho as pontinhas aqui, ó. Pontinha com pontinha aqui, ó. Pega lá e faz assim, ó. Esquece esse que sobrou, tá? Vocês vão unir com essa aqui de baixo, ó. Se possível, vem aqui e tira esse excesso pra não se tá se perdendo, ó. Vou até tirar o meu aqui, esse excesso que sobrou. Pra mim tá tendo essa visão aqui, ó. Tá? Vou tirar aqui. Ó. Cuidado pra não tirar demais. Ó. Eu vou vir aqui. Então, eu vou dobrar ela. Ela tá dessa forma, né? Então, eu vou dobrar ela assim, ó. Vou pegar essa ponta aqui e vou colocar aqui, ó. Certinho, ó. Porque ela vai ficar retinha. Aí, eu venho, vou passar o overlock aqui, tá? Aí, do outro lado, vocês fazem a mesma coisa. Aí, passa até aqui em cima. Tá bom? Vou lá passar o overlock e já venho aqui mostrar pra vocês. Aí, pessoal. Já passei o overlock, ó. Tá vendo? Aqui e passei aqui, tá? E também, igual eu falei, passar um pouco da costura aqui também no barrado um pouco aqui e deixar essa abertura aqui, tá bom? Aí, agora a gente vai desvirar a fraldinha, ó. Olha só. Vamos desvirar ela aqui, ó. Vocês vão ver agora como que fica um bom acabamento. Tudo certinho, tudo no lugar. Bem aqui, ó. Já vai com o dedo aqui, já ajeitamos cantinho aqui no barrado, ó. O dedo do outro lado também é a mesma coisa. Já vai ajeitando. Pega algo que não tenha muita ponta aí também, se vocês quiserem usar um cabo de pincel aí, que vocês pintam alguma coisa. Ó. E já vai. Ajeitando também na parte de cima aqui, tá? Olha só. Se vocês fazerem assim, ó. Dessa forma, que ela já entra no lugarzinho dela. Então, ó, tá vendo o barrado aqui? Já ficou, tá vendo? Embutido, ó. Agora a gente vai passar aqui, ó. Passar dos dois lados. Aqui. Tá bom? E ela fica dessa forma embutida. Olha aqui atrás, tá vendo? Tem nada. Escondido. Como que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai passar no ferro bem passadinho. E vai dobrar essa parte aqui que ficou da abertura. Pra dentro assim, ó. Vai dobrar também essa outra parte aqui, ó. Pra dentro. Bem bonitinho. Retinho. Junto com essa aqui, ó. E vai passar uma costura aqui. De fora a fora. Eu vou lá passar. E vou passar também esse lado aqui. E dobrar. E deixar rente com esse aqui. Pra gente ficar passando a costura aqui. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Aí, pessoal. Já fui lá. Passei já certinho aqui, ó. Dobrei aqui, tá vendo? Agora eu só vou passar na máquina aqui, ó. Pezinho de máquina aqui, ó. Bem. Não vou passar o pezinho de máquina. Vou passar bem rente aqui, assim, ó. Pra ficar igual essa daqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Olha aqui. Essa aqui já tá pronta, ó. Bem aqui embaixo, tá vendo? Vou passar essa aqui agora pra vocês verem. Aqui na máquina. Junto aqui com vocês. Bem pertinho pra vocês tá vendo. Olha só. Eu vou colocar bem... Agulha bem embaixo mesmo, ó. Bem, bem lá embaixo. Vou fazer uma costura, dar um retrocesso. E vou até devagar pra mim ir arrumando ela aqui. Pra ficar aquela fralda com bom acabamento, ó. Vem, passa. Vem, passa. Ó. Tá vendo, ó. Devagar. Pra vocês tá vendo aí, ó. Tá vendo esse meio que chegou aqui, ó. Vocês ajeitam bem, ó. Ficou um pouquinho pra fora. Vocês vão empurrando com o dedo. Ó. Pra ficar um bom acabamento, ó. Tá vendo, ó. Vai ajeitando, alinhando aqui, ó. Vocês fazendo as coisas com calma, tudo fica bom, né? Fica tudo bonito. Nem que for demorar o dia todo, mas... Que vai ficar bonito, vai. Mas essa fralda, você vê como que é fácil de fazer? É uma fralda embutida rápida e fácil de fazer? E ela é boa, porque vocês podem tá fazendo qualquer tipo de barradinha aqui, pra depois tá colocando. Dá um retrocessozinho aqui, ó. Corta a linha. E olha só como que ficou. Tá vendo, ó? O que vocês acharam? Ó. Olha só. Aqui embaixo. Olha só. Passadinha aqui do lado, ó. Não tem nada. Costura, ó. Aqui por trás. Tirar essas linhas aqui. Ó. Não tem nada de costura, tá vendo? Isso aqui é o que as mamãe mais gostam. Elas amam fraldinha desse jeito aqui, que não aparece nenhuma costura. Fácil de passar, não aparece nada. E aí, pra vocês que quiserem te tá incrementando, incrementando mais aqui, ó. Faz lacinha, assim, põe, ó. Tá vendo? Vente super bem, tá vendo, gente? Vente, ó. Vente super bem. Compra fralda, faz aí, ó. Eu tenho bastante ideias aí de barrados aí. Eu tenho várias ideias. Posso tá passando aqui pra vocês. As novidades aqui de barrado em fralda. Se vocês gostou, se vocês gostaram aí, curtem, comentam. Se vocês quiserem também que eu ensino a fazer esse lacinho aqui, ó. Bonitinho aqui. Ele é super fácil de fazer. É só vocês falarem que eu faço. Com certeza farei pra vocês. Pede aí que eu faço. Bem rapidinho. Vocês gostaram, meninas? Meninos? Dá um joinha pra vovó. Um joinha, um joinha. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo projetinho. Passei aqui só pra tá trazendo esse projetinho aqui pra vocês bonitinho. Tá bom? Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Vou tá trazendo umas novidades bem legais aqui pro canal. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.